Gente, que burocracia pra entrar nesse lugar. Aí, ali, eu aperto o apartamento. Pessoal, paramos aqui na vaga pra visitante, estamos subindo a pé, porque a gente tem que pegar o negocinho de estacionamento pra poder botar no carro, pra gente poder entrar naquele estacionamento ali, ó. Que aqui são vagas de visitante. Eu tinha falado que tinha sido muita burocracia, mas ainda tem muito mais. A gente entrou na nossa torre, entrou no elevador, nosso é o quinto andar. A gente viu que o elevador só tinha 0 e 1. Aí, eu não ia ser elevador não, vamos sair. Aí, a moça explicou que tinha que vir aqui em outro lugar pra pegar um outro elevador. Olha, gente, que lindo esse elevador, tem televisão. Olha quantos andares tem aqui, 28? Não, 28 não, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais? 55? Já? Já? Gente, que elevador rápido é esse? Vamos embora, anda, criança, vai. Passa, passa, passa. Fique fechando o que, mulher? Tô passando. Agora, é qual o número, você lembra? Número? Corredor meio escuro. 500 e... É, que corredor escuro... Ah, tá, acendeu. Não é 500 e... É, dois, amor. É aí? Tô. Olha, gente, a fechadura eletrônica. Tô maluco. Que chique. Nossa, que fechadura bonita. Qual o negócio? Eu vou colocar a senha, agora eu vou ter que pausar aqui. Gente, vamos ter que descer tudo de novo. Ainda bem que esse elevador é rápido. Sabe o que aconteceu? A senha da porta tá no meu outro celular e eu deixei no carro. Aí o Johnny falou assim, quer ir? Desceu só você? Eu falei, se eu descer, eu já não sei voltar, porque eu me perco fácil. Ai, gente, vamos voltar. Esse elevador é muito rápido. Esse elevador é muito rápido, eu tô chocada. A gente desceu e a senha tava certa, só que a gente esqueceu que tinha botado o asterisco também. Vou tirar pra vocês não verem, né, claro. Abril! Vamos ver como é. Olha, cozinha bem pequenininha. Olha, a sala. Ai, adorei isso aqui. Adorei essa varandinha aqui. Não, foi esse o que a gente viu, o que a gente falou que queria comprar. Foi mesmo, foi esse. Ou são todos iguais, né? Olha a piscina ali embaixo. Olha, dá pra ver a piscina. Lá é o que? É o mesmo condomínio? Ou é uma casa? Não, lá é o mesmo condomínio, só que com a piscina diferente. Caraca, olha lá, cada torre tem uma piscina. Deixa eu mostrar a piscina lá longe, olha. De uma torre, aqui é de outra. Eu tô achando que você tá filmando ele. E aqui é de outra. Olha, dá pra abrir aqui pra poder pegar um vento. É, não corre não. Vamos ver o que tem na porta número 1. O que é isso? Ah, é um quarto. Olha aqui, é uma cama. Será que tá com um zoom no celular? Tá. É uma cama que parece um sofá. E aqui tem um guarda-roupa, ó. Vamos mostrar inteiro. Ai, é assim, ó. Agora vamos ver o que tem na outra porta. Tem alguém aqui? Tô achando que aqui é banheiro. Tem gente? Tá, é o banheiro que tem gente. Pronto, foi? Olha, aqui é o banheiro. E esse é um quarto? É. Provavelmente é o quarto de vocês. E aqui é o outro quarto. Bem pequenininho, né? Então, gente, só tem o seguinte. Vocês estão achando que esse é o nosso novo apartamento, que a gente vai se mudar e tal. Não é. Esse apartamento é o que a gente vai passar a noite. Por que a gente vai passar a noite aqui? Porque o nosso apartamento mesmo, a gente tem que dar entrada de manhã pra fazer o cadastro no condomínio. E a gente, pra chegar de manhã, teria que viajar de madrugada. A gente não queria viajar de madrugada. Então a gente preferiu viajar um dia antes, ficar aqui, e amanhã de manhã a gente já vai pra lá. Tá bom? E aí, o que vocês acharam do apartamento? Achei lindo. Uma gracinha. O nosso não vai ser muito maior do que isso, não. Deve ser do mesmo tamanho, mas não tem uma varanda grande assim. Deixa eu ver o que tem nessa geladeira. Vamos ver. Gelo, muito bom. Olha o preço das coisas. Nossa. Ah, tem aqui umas latas de cerveja e Coca-Cola. Coca-Cola. Legal. E olha o que tem aqui na soxinha. Olha o que eles colocaram. Será que é cortesia ou tem que comprar? Não tá com preço, deve ser cortesia. A gente tem que pegar a tag. Olha o pote de doce de leite. Quanto que é? 20 reais. Deixa eu... É, micro-ondas. Eu não tô com dólares hoje. Sabe? Aí tem o forno aqui. E tem o fogão por indução. Acho que isso a gente nem vai usar. O que é? Claro, a gente não vai usar, né? Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Agora a gente tá aqui conhecendo a área de lazer. Vou mostrar um pouco pra vocês, ó. É enorme. Vamos conhecer? Eu também não conheci, não. Quero ver o que tem aí. Ai, gente. Olha que gostoso. Olha que gostoso. Tem pros dois lados. Aqui pra botar o pezinho. Vou sentar aqui. É o lounge da contemplação. Vou contemplar. Ai, que gelando. As crianças... Cadê o aquecedor? Ai, tá gelando. As crianças estão lá no quarto vendo o desenho. A gente trancou tudo. As janelas, as portas. A gente podia ter botado calça. Não, eu tô com frio. Mas aqui não é mais frio que o Friburgo, não, gente. É por causa do horário. Aqui é bem mais quente que o Friburgo. O Friburgo é rio, mas é frio. Vamos ver que tem um laguinho aqui. Olha, tem um laguinho aqui. Só não tem peixe. Não sei se era pra ter. O cascato, tudo. Nossa, aqui é tão grande. Tem um monte de torre. Olha. Um monte. Olha, gente, que show. Um monte de parquinho. E aqui mais pra frente tem academia. Isso aqui é o que, será? Olha ali, academia. Ai, gente, olha que legal. Dá pra jogar xadrez aqui. Deixa eu ver de que são essas peças. Acho que são de plástico. É, são de plástico. Que legal. Se eu fosse ficar aqui mais tempo, eu vinha. A gente vai ficar tão pouco tempo que não vai dar pra aproveitar nada. Aqui tem jogos, ó. Eu sei que eu tô mostrando muito e esse nem é o meu condomínio. Mas eu quero mostrar pra vocês tudo que eu viver de diferente. Então isso aqui é muito diferente pra mim e eu quero compartilhar com vocês. Olha, agora a gente veio pro outro lado. Olha que bonito. Pessoal, vamos ali ver a área gourmet? Tô vendo daqui que tem uma área, claro. Quem usa tem que reservar, né? Mas, ó, mesinhas pra não ficar no sol. Geladeira, churrasqueira, forno. Ali tem uma mesa grandona pra bastante gente sentar. E ainda dá pra sentar por aqui, ó. Tem banquinho ali também. Achei bem legal. Eu ainda não sei como é o meu condomínio que eu vou morar. Eu tô conhecendo o outro. Só que a diferença é que esse aqui é um condomínio de luxo. Não é. O meu não é de luxo. Esse aqui é. Aí, né? Não é a mesma coisa. Nossa, tem um monte de coisa ali dentro. Esse primeiro andar todo é de área social. Deve ser salão de festa. Ó, piscinas. Páspete, bula e futsal. Piscina. Não tá no horário de funcionamento, não. Mas a gente vai ali só ver. Nossa. Eu sei que a piscina do nosso condomínio era grande. Pelo menos na foto parecia grande. Tem a parte rasinha pra criança que é mais aqui. E pra lá é um pouquinho mais fundo, mas não é muito fundo, não. Dá pra criança ficar na piscina toda. Uma banheira de isolio? É, uma banheira aqui. Uma jacuzzi. Ali tem uma quadra. Olha, um monte de mesinha. Gente, tem academia aqui dentro, ó. Mas o moço falou que ela é bem simples. Ela tem duas esteiras. Não, uma bicicleta, uma ergométrica. Ali atrás tem mais, ó, espelho. É espelho. É espelho ou tem mais? É espelho. Nossa. E ele falou que tem alguns pesos também ali, algumas coisas. Ó, tá vendo? A piscina deve ter de profundidade. É, esse meio aqui é mais fundo. Deve ter... Um metro, um metro e pouquinho. Ah, tem mais coisa pra lá? Um monte de espreguiçadeira. Aqui tem uma escada, ó. Um monte de espreguiçadeira. Eu não vou conseguir ver, que eu sou baixinha, mas eu vou botar o celular pro alto pra vocês verem o que tem lá. Olha aqui, é mais fundo. Olha. Tá chegando pra você ver, ó. Não, eu tô conseguindo ver pra o celular. Carrefu e aqui, né? É, carrefu. Show. Gente, esse condomínio não é o nosso, mas é bem perto do nosso. Eu acho que é do lado. Eu acho que o nosso é aquele ali, amor. Não é não? Atrás aqui tem um... Tem um shopping, eu acho, e depois do shopping, por trás, passa e isso é o nosso. Ah, tá. O nosso é perto aqui, entendeu? Não tem que sair daqui não, né? Tem outro parquinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tem outro parquinho aqui. Você quebra a criança menorzinha. Lembra da academia? Que é o outro lado dela. Até que tem um aparelho ali. Aquele aparelho faz tudo. Ah. E tem colchonete ali, bola. É aquele mesmo aparelho daquele hotel que a gente falou. Malha as pernas todas, ela faz tudo. Malha tudo. Olha, que lindo, gente. Olha. Uma árvore de Natal. Olha essas cadeiras, que chique. Ah, vou ter que sentar. Olha, que óleo é maior. Olha, não é muito confortável, não? Deixa eu sentar nessa aí pra eu ver. Ah, essa aqui é a melhor. Olha como ela é. No vídeo não parece tanto, mas ela é grandona. Ou se eu morasse aqui, eu não ia parar em um apartamento, não. Tem tantos lugares diferentes. Só salas assim. Pra ficar confortável. Já vi um monte. Mais de dez. Ali tem outro espaço, ó. Pra ficar também sentado. confortável. É muito espaço que tem aqui. Muito espaço de lazer. Salão de festas. Gente, olha que chique a lavanderia. Eu acho que algumas lavam e outras secam. Show. Tem um monte funcionando. Deve ser deixado aí e saído. Poxa, é muito legal. E a gente pode usar se quiser, mas não tem nem necessidade. A gente trouxe tudo limpinho. A roupa do corpo é pouca. A gente tá botando uma sacola pra poder lavar lá em casa. eu vou passar. eu vou passar. E aí,